Olha, o corpo do instrutor de tiro esportivo executado no posto de combustíveis em Aparecida foi enterrado hoje em Inhumas. Três homens teriam matado Danilo de Castro numa emboscada no posto. Um dos atiradores já está preso. O suspeito foi preso pela equipe da Rotam na Vila Brasília em Aparecida de Goiânia na mesma noite do assassinato. Com ele, os policiais encontraram o carro usado no crime, uma pistola 9mm e munições de calibre .40. O celular do suspeito também foi apreendido. A polícia acredita que o homem preso é um dos três suspeitos que aparecem nas imagens do circuito de segurança do posto onde Danilo foi morto. O posto de combustíveis fica no Parque Real, com a Avenida São Paulo em Aparecida de Goiânia. O corpo de Danilo de Castro foi velado e sepultado aqui na cidade de Inhumas na manhã desta quinta-feira. Ainda assustada com o que aconteceu, a família não quis dar entrevista, mas diz que aguarda uma resposta com relação às investigações da Polícia Civil. Nas imagens é possível ver quando o carro branco se aproxima da caminhonete onde o instrutor estava. A porta de trás se abre e o homem começa a atirar contra Danilo de Castro Sayun. Ele ainda tenta correr, mas acaba caindo. Danilo se levanta e tenta mais uma vez fugir. Outros dois homens também descem do veículo e perseguem Danilo, que é atingido por vários tiros. Danilo cai rolando e morre ainda no pátio do posto. Os três criminosos voltam para o carro e fogem. Danilo estava acompanhado do tio, que na hora dos tiros fica sem entender e assustado. As imagens mostram também que quem estava no posto na hora do crime tenta se proteger dos disparos. Equipes do giro foram as primeiras a chegar no local. A polícia acredita que a vítima foi executada, já que nada foi levado. Danilo era instrutor de armamento e tiro e também atirador esportivo. No carro que ele estava, haviam algumas armas que pertenciam a ele. Segundo a polícia, todas estavam documentadas e regularizadas. Danilo não estava armado quando foi surpreendido pelos assassinos. A polícia técnico-científica recolheu as cápsulas das armas usadas para matar Danilo. Elas ficaram espalhadas por todo o posto. Agora o serviço de inteligência da polícia militar está derrubando as imagens, os fatos, todos os fatos, indo atrás de outras informações com o intuito de pegar esses miliantes.